Agora, filmando Boa tarde galera Fazer um vídeo aqui mostrando A rua Amazonas Aqui em Votoporanga Centro da cidade De Votoporanga A rua Amazonas Essa aqui é a A rua A rua Amazonas bonita Da cidade de Votoporanga Muito bonita Essas palmeiras Muito chique É isso aí galera Lugar muito bonito aqui Em São Paulo Simbora, simbora Só na chibatinha É isso aí galera Vocês conhecendo Um lugar bonito aqui Um pouco mais devagar Aqui pra Pra vocês virem melhor Vamos passar aqui agora Em frente Em frente a concha acústica Concha acústica De Votoporanga Que coisa bonita Aqui é a Praça da Matriz Passando em frente A Banca Nobel A barcelo E a barcelo Vamos seguindo aqui sentido ao pouso bom Movimento tranquilo Sossegado Na parte da manhã Estava muito movimentado isso aqui Mas nessa hora O movimento dá uma paradinha E fica bom pra gente dar um passeio Finalzinho de semana Isso aí galera, pra vocês verem aqui A rua Amazonas Daqui de Votupuranga Pra frente, pra frente Só na chibatinha, vamos embora Vamos embora Vamos sentir o pouso bom E de lá vamos pra Vamos conhecer uma cidadezinha aqui perto É a cidade de Paris Cidade aqui do interior de São Paulo Vamos conhecer, vamos conhecer E desde já não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Dá aquela força aí pra mim Vamos divulgar o canal Porê Cato Supermercado Porê Cato Fala pra você Pensa em uma cidade pra ter semáforo Rapaz É um atrás do outro E você anda um pouquinho Na Amazônia aqui Você anda um pouquinho Já tem que parar Simbora pra frente Simbora só na chibatinha Simbora E aí Pra frente Umiki Tá Simbora Para frente Porê Cato Tá vendo ali galera Quatro semáforos que eu tenho aqui Cê tá doido É um atrás de um outro Um motorista fazendo cagada Não tem jeito não Esses bichos me perseguem Toda vez que eu vou dar um passeio Os caras tem que fazer uma cagada Cê tá doido E aí galera Aqui a gente tá Chegando aqui No bairro do Pozo Bom É um bairro bom aqui em Votoporanga Fachini Empresa aqui Fachini A famosa Fachini Pai, mais um semáforo Aqui no Pozo Bom É um lugar muito bom Porque é amorável Um bairro muito chique Que coisa hein Vamos embora Passando mais um semáforo A ovo Votoporanga Vamos embora Galera Eu tô fazendo essa ciumagem aqui galera Eu tô usando o Gimbo Porque o Gimbo Ele Fica a imagem estabilizada O carro pode balançar Pode Tremer Vibrar E vai estabilizando aqui no Gimbo Aí quando eu não uso o Gimbo Fica aquela imagem Tremida Fica aquela imagem Desfocada Mas é assim mesmo galera Chegando aqui no finalzinho do Pozo Bom Vamos pegar a estradinha Para a cidade de Paris Cidadinha pequenininha Mas é aconchegante Vem aqui devagarzinho Aqui por causa do radar Olha Peguei no Fraga Camarada no carro na frente Até jogou uma latinha De cerveja Olha só Que coisa Falta de respeito Atrapacei ele aqui Passando aqui em frente O plantão de vendas Madrimóveis Aí aquele loteamento chique Rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Essa aí. Simbora, simbora, simbora. Simbora no Chibatinha. Vamos pra Paris. Vamos conhecer a cidadezinha de Paris. Vagazinho com a estrada aqui. E ele é muito boa, né, galera? Centro de eventos aqui, ó. Aqui é onde é o Oba. Centrado aqui, ó. Centro de eventos. Vamos embora, vamos embora. Se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta e compartilha. Vagazinho, porque o trecho tá... Tá meio embaçado, galera. Tá meio embaçado. Tchau, gente. Tchau. 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 Amém. Amém. Que rodovia bonita, rapaz. Olha que reta, rapaz.